Pessoal, eu quero fazer um vídeo aqui, ó, desse Corsa aqui, que nós estamos fazendo, um Corsa 2002, tá? Esse carro aqui chegou aqui, pra fazer uma revisão aqui, o rapaz vai viajar, já substituiu a válvula termostática aqui, né? Quer dar uma dica que a gente pega bem, sempre errado aqui, colocado, né? É aqui onde que vai a bomba d'água, a bomba d'água aqui, ela tem um ressalto, no bloco, né? No bloco do motor aqui, ela tem um ressalto, né? E, às vezes, não sei se a pessoa vai tentar trocar, ou quem é mecânico sabe, né? Os mecânicos já sabem, ele tem um ressalto no bloco, esse ressalto ali, é pra coincidir, ou pra fechar com esse ressalto aqui, né? E a bomba d'água, ela tem um ressalto aqui, então, quando a gente vai colocar a bomba d'água aqui, a gente monta ressalto aqui, ó, tá? Na posição certa. Se colocar aqui, quando for tensionar a corredentada com o tensor automático, ele fica na medida, tá? Às vezes, a pessoa coloca a bomba d'água assim, fica muito esticada, ou muito frouxa, né? Então, sempre tem que colocar aqui. Mesmo que o tensionador for de regulagem, sempre tem que colocar na medida certa, né? Tá certo, pessoal? É, outra dica também, é, essa engrenagem aqui, essa engrenagem pequena aqui, às vezes o carro tá sem força, não vai, e, deixa eu mostrar a polia pra vocês aqui, e ele cria uma folga, ele cria tanto uma folga na chaveta, como lá no virabrequim, ali, ó, ele cria uma folga aí na chaveta, no virabrequim, e também cria uma folga aqui na polia, tá? Então, daí a pessoa gasta um monte, troca um monte de coisa e cria uma folga aqui, assim, fica, né? Quase um dente fora, folgado aqui, tá? Então, sempre tem que ficar ligado nessa, nessa engrenagem pequenininha aqui, tá? Se tiver, tira ou tá com folga, substitui, beleza? Se tá com o carro, um Corsa lá perdendo força, o carro não vai, não rende, né? Pega que tá fora de ponto, tira lá, vê se essa engrenagem aqui não tá gasto, a chaveta e essa peça aqui. E de tanto trabalhar aqui, ó, ele vai gastando aqui, tá? Aí, às vezes, tem que substituir a roda fônica também. Beleza, então, pessoal? Algumas dicas aí, né? Espero ter ajudado alguma coisa aí. Tô me dando uma geral em tudo aqui, limpeza dos injetores. Os carros do nosso amigo aí, tá sempre com nós aí, arrumando aí. Beleza? Valeu, abraço.